A medida provisória do contribuinte legal é também uma medida provisória da segunda chance. Ou seja, se o contribuinte está numa situação de irregularidade, de dívida, ele tem sim o apoio do Estado para buscar regularização e seguir adiante. Superando irregularidades, abre-se a oportunidade para o empreendedor, o batalhador, buscar de novo o sucesso sem pendências com a tributação com a fazenda pública. É mais uma medida desse governo que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos. Não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender e saberá que cada vez mais o Estado está mais enxuto e está menos em cima desses que verdadeiramente produzem. Obrigado. 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 Obrigado.